É, aqui escreveu que eu peguei o final ruim E agora? Caramba, o que é isso aqui? Legal que... Ah, e ó, tem uma terceira opção invisível Você percebeu? Eu vou te dizer uma senha secreta como recompensa A senha secreta é Abandon Hope Descobriu? Eu vou dizer de novo se você esquecer Tá, ele me disse uma senha secreta Isso eu vi pra tentar fazer o final certo Agora não sei como eu faço esse final Eu já matei um moleque nesse jogo? Eu não sei se eu já matei um moleque Bom, eu peguei uma senha secreta Eu vou continuar até onde usa ela pra gente pegar o final correto Correto, um minuto Bom gente, eu vi que pra fazer Eu não pensei nisso Mas como eu sou idiota Eu nem lembrava que o professor estava vivo Agora que a gente sabe que o professor Que é o filho da puta Em vez de matar o moleque Eu tenho que matar o professor E levar o corpo do filho da puta do professor, né? Pra sacrificar Agora eu não lembro onde é que o professor está Ele estava aqui Caralho, onde é que a filha da... Ah, ele está aqui Ah tá Talvez a Misal está com raiva dele Porque ele não ouviu ela Então se eu matá-lo Não ouviu não, né? A gente sabe o que ele fez Eu vou matar o professor Ah, o sangue não para Senhor, está tudo bem Você será aliviado em breve Na cara, pronto Agora vamos pegar o final bom Nos esquema Né? Final bonzinho de leve Caramba Eu vi também que no final bom, né? Ele pede uma senha Para liberar o final verdadeiro E a senha nós já sabemos Vamos lá Vamos ver o final bom Misal? Obrigado por me encontrar Espere, não vá, Misal Agora o Sota Veio, é Sota, não Não se bosta Toma Eu ouvi você Eu ouvi da garota com óculos, né? Você fez tudo? O que aconteceu? Misal, ela me agradeceu Tenho certeza que está tudo bem agora Então a maldição se foi A escola voltará ao normal, certo? Está clareando lá fora Toma, vamos lá fora Bora, partiu Vamos ver o que rola lá fora, né? Agora vamos ver o final bom Essa é a sala de aula Tudo voltou ao normal? Hã? Misal? Misal? Você não consegue me ver? Ouça agora Eu tenho boas notícias Tá, aqui está repetindo tudo Eu não vou Eu não vou, né? Reler tudo que já li Agora que eu percebi Que está Tá Se eu por acaso Ver que é algo diferente Eu paro Por enquanto Está tudo igual Olha lá Tudo igual Tudo igual Está tudo igual Até agora tudo igual Eu vou parar de falar que está tudo igual Vocês já sabem que está tudo igual, né? Eu lembro disso Foi um pouco antes da Misal desaparecer Vai mostrar tudo de novo, né? Acho que vai mostrar só tudo de novo É, vai mostrar tudo de novo Provavelmente Se for mostrar tudo de novo Eu vou cortar o vídeo Para evitar mostrar tudo de novo, tá? Então Se eu cortei o vídeo É porque mostrou tudo igual Bom, gente Como vocês viram Eu cortei o vídeo aqui Porque a história Mostrou toda a mesma historinha Que já tinha mostrado, né? Dele matando ela e tal Daí ela está falando agora Senhor, só tomatou o Misal Eu não sabia Aquelas que Todas aquelas coisas horríveis Aconteceram com o Misal Misal, me desculpe Toma Você pode ter sido ignorante Mas não é sua culpa Que Misal morreu Então não seja tão duro Consigo mesmo Aqui Olha, a escola está de volta normal A maldição foi terminada Misal, tenho certeza Que você agora está livre Do seu sofrimento Hum Hum, livre do sofrimento Tá Aí, agora sim Coisinha nova Vamos ver Esse é o Conselho Estudantil Certo? Eu realmente deveria Agradecer o Onigawara Eu me pergunto Se ele está aí Eita porra E a estudante Por que Por que você está parado aqui? Hum O senhor Onigawara Está aí? Onigawara quem? Você sabe O presidente do Conselho Estudantil Que diabos você está dizendo Eu sou o presidente Do Conselho Estudantil Hã? Não há nenhum Onigawara No Conselho Estudantil Tá ok, né? É o careca lá do Madfather Muito louco Que some, velho É tipo os observadores De Fringe, tá ligado? Tudo está de volta Ao normal Ayaka e o grupo De Yoshino Estão Se foram E também Se foram O senhor Sota Que matou Misal Mas ninguém parece Se importar As pessoas que morreram No outro mundo Foram apagadas De existir Eu ainda lembro Dos meus amigos Entretanto E o que Yoshino E o senhor Sota Fizeram com Misal Isso nunca poderia ter acontecido Eu me pergunto Se o senhor Onigawara Morreu no outro mundo Também Eu não vi Oligarawa Ou Clorentina Desde então Eu não sei O que aconteceu com eles Eles com certeza Pareciam pessoas estranhas Você aí Ali pra frente Preste atenção Ah, eu meia mão Desculpa, senhor Estava só jogando Um médico aqui Misal ainda está desaparecida E não há traços De suas partes Que eu encontrei Não há traços Não há indícios Traços Talvez ela nunca Será encontrada Mas está tudo bem Misal estava sorrindo No fim Eu tenho certeza Que ela está livre De sua dor Eu estou feliz, Misal E a Misal apareceu Atrás do Sota A Misal, vocês viram? Apareceu atrás do Mano lá Ela está atrás do Do Sota não, velho Do Thomas Sei lá o nome Bom, agora sim Chegamos ao final bom Mas tem o final real Que vai chegar agora Só um minuto Até, né Prontos a gente conversa Se está a vida de vocês Está bem? A minha está ótima Está perfeito Tudo ótimo Maravilha Espetáculo Nota 10 Ok Pipoia Acabou minha água Puta merda Ainda bem que eu tenho Outra garrafa Sempre tem que ser prevenido Agora vai pedir Aquela senha Que eu peguei Com o véio Final Antes tinha escrito Final ruim Bad end Agora escreveu Final Final Não foi final bom Agora vai pedir Uma senha De acordo com meus cálculos Obrigado por jogar Cadê a senha? Pede Verdade Verdade Truth Entre o nome Dessa garota Com o teclado Sei lá Aki Pode ser Aki mesmo Porque já era Aki Aki está bem? Sim Onigarawa Parabéns por ter Terminado o jogo Você gostou de Mizal? Agora então Uma nova história Espera por você Uma que você veio até aqui Para ver Ninguém sabia o que pode acontecer Você está preparado? Eu estou preparado Então deixe-me te guiar Por uma nova história Vamos ver a nova história Estranho Onde ele foi? É a Mizal? O que é isso? Mizal! Ela falou comigo Eu derrubei minha lente de contato Eu acho que está aqui em algum lugar Cara, eu estou tremendo Eu estou com mal de Parkinson Mizal? Eu vou procurar com você A Mizal era gente boa, mano Obrigado Mizal nunca teve muita atenção Mas ela sempre muito gentil Por que uma garota Por que uma garota com assim Por que uma garota assim faria Tais coisas? Que coisas? Aqui Alguém está me chamando Eu ouvi isso antes Eu estou desmaiado Eu estou desmaiado agora na grama Onde eu estou? Eu estava na sala agora há pouco Eu estava balançando Eu é nodding off em classe Então o que aconteceu? Nodding off é o que? Pescando? Tipo, dormindo? Quase Aqui É a Mizal me chamando Ah, Onigawara? É você, Onigawara? Senhor Onigawara? Onigawara? Cara, é difícil É um trava-língua Cidade Fantasma Puta merda O jogo continua aqui E legal que é um jogo Uma Cidade Fantasma, meu Ah, tem três negócios Isso é Senhor Onigawara Faz um tempo, Aki Senhor Onigawara, o que aconteceu? Por que você me chamou aqui? Por que diabos você me chamou aqui? A verdade é Eu pensei que eu deveria oferecer Liberação para os espíritos Dos que foram sacrificados Yoshino e o resto? Você pode fazer isso Mas por que? Aquela garota, Mizal Foi um pouco longe De fato O que eles fizeram É imperdoável Mas a morte dela Não foi culpa deles Eles sofreram Da mesma maneira que ela Eu acho que é muito cruel Perdoar que eles Continuem sofrendo É... Sendo assim Eu decidi que eu vou Soltar os espíritos deles Se você fizer isso Todo mundo vai voltar Isso é imposs... É... Eita porra Isso é impossível Triste Tristemente Sei lá Infelizmente É... Mas se a vontade deles De viver é forte o suficiente Eles poderiam Renascer, né? Você irá tentar salvá-los aqui? Vou deixar essa escolha Pra você Por que eu? Por que não toma? Ele é amigo de todo mundo Eu vou espirrar, caralho Não vou... Eu não vou espirrar Esse é um monte de pinto voando, não Vou espirrar, tá? É vírgula, caralho É... Eu estou confiante De que você É a única pessoa Que pode salvá-los Ninguém... Nenhum outro Será capaz Caralho, você jogou na caba, velho Senhor Anigawara Eu tenho grandes expectativas Pra você Espere Caralho, você jogou na caba, velho Eu falei que tava acabando O bagulho E vai dar sete vídeos a mais Tá até uma cabeça ali Se eu for ali eu morro Ah, dá pra eu salvar Tá, eu salvei aqui Eu vou tocar na cova do mano Eu vou salvar todo mundo, né? Os esquemas Tá, merda Nasceu de novo? Virou uma menininha? Mizal tá chorando Por que isso tá errado, Mizal? Takest fica enchendo meu saco Não, de novo Uá É... Aqui, aqui Eu vou tomar conta de... Eu vou lidar com o Takest, né? Não chore Ok Vamos pra casa Eu vou proteger você no caminho Proteger Ah, o jogo é infinito É tipo Buzz Lightyear dos jogos É o infinito e além Você era tão gentil Nessa época, né? Mas você mudou É a Mizal falando isso Vocês veem, né? Quem tá falando O jogo não acaba É... Eu quero que acabe Porque, né? Faz bem acabar Pente, pente Por que você está... Indo na minha frente? Vamos pra casa juntos Por favor Ei Mizal É... Você tem agido estranho É... Por que você está me ignorando? Se liga Você está me irritando Eita, pega Coitada da Mizal Me desculpe Eu sei que eu... Meio que encho o saco Mas eu tento não encher Eu tento fazer coisas sozinhas Eu prometo que eu não vou te encher mais Então... Tão chata O que? Nunca fale comigo de novo O Kudo falou Coitada da Mizal Olha o que os caras fazem com ela Por que? Sacanagem Ah, vão trocar Ah, Mizal Deixa eu ver você por um segundo Não Por que não? You giving me leap? O que é leap? Oh Você sabe o que acontece, certo? O que elas estão fazendo, mano? O cara está nem aí pra ela Ele vai vazar e deixar a mina Otário Você me abandonou Eu confiei em você Eu não vou te perdoar Coitada, mano Por que que é um dó? Onde isso? Deixa eu salvar, né? Eu estou na escuridão Mas eu tenho que ir Ai, caralho Pare Nossa Morra Morra Eu estou morrendo Sem espinha Morra, morra, morra Me perdoe, Mizal Morra no fogo Queime no inferno Pare, pare Morra Eu te odeio Morra, virgem Caralho A mina está revoltada mesmo Kudo, fique comigo Kudo é inútil Morra Mizal, por favor Pare Me desculpe Me desculpe Kudo, por favor Volte comigo Me perdoe Ah É Não há Não tem sentido você ficar Esqueci a palavra Agonizando Não é isso Mas se eu tivesse sido mais rápido Foi minha culpa Tudo minha culpa Não, não é sua culpa Mas é Mizal Loathed me O que é loath? Não sei E essa é a maior prova disso É Quase a culpa toda é minha É tudo a culpa minha, na verdade, né? Kudo Não, essas garotas não são Mizal Elas são apenas ilusões Nascidas do coração É Da escuridão do seu coração Haha Coisa sem sentido E você se baseia no que? Falando isso Porque Mizal é tão gentil Ela não diria essas coisas Você não sabe isso você mesmo? Mizal Mizal Kudo Mizal Aí sim Agora a Mizal verdadeira apareceu Mizal Kudo Me chamando pelo meu primeiro nome Você não falou meu nome assim em tanto tempo? Me desculpe, Kudo Não Eu deveria ter pedido desculpa É minha culpa que você Está tudo bem Eu não te odeio Por quê? Eu não te abandonei? Sim Eu fiquei muito solitária Eu sofri como se eu fosse morrer Mas eu sabia como você se sentia, Kudo Você apenas faltou coragem Eu sabia que você sempre estava pensando em mim E isso me ajudou Isso me fez feliz, né? De qualquer maneira Mizal Obrigado por pensar em mim Eu te amo também, Kudo Mizal Mizal Ah, que bonitinho, gente Dá até para rolar uma lágrima agora Foi Mizal que apareceu na frente de Kudo? De verdade? A verdadeira? Me pergunto se era Mizal Ah, eu me pergunto se aquela Mizal Era apenas uma ilusão de Kudo também Ok Primeiro já foi liberado O moleque virou um bebê Espetáculo Fizemos um nascer já Vamos ver o outro Vou salvar no dois aqui Só para não correr risco Vamos fazer o próximo nascer É a cova de quem? De alguém Vamos descobrir agora Vamos lá Estamos na casa de alguém No quarto 105 Eu sinto uma presença É a presença de Anitta, talvez? Olha que coisa que vem na cabeça Perdão Tá, a porta não vai se abrir Abra A Yoshino Mizal Não seja uma garota má Talvez se você ser bem boa Eu vou te deixar sair Pare, pare Me ajude Não, eu estou com medo É sujo Machuca É nojento Oh, oh, oh Eita porra O que eu estou pegando A minha está Nunca perdoar Never forgive Nunca perdoar Tá Me perdoe Me perdoe Mizal Não Correiro dos meninos Nossa senhora Filhado da puta Para de bater na mina Nossa Ah não Não, pode bater A mina que está apanhando A Mizal que está batendo Tá, tá ok Então Me ajude Tá, vamos lá Vamos logo Você não pode se safar Com o que você fez com o Mizal Isso é seu punimento Sua punição Nem seu punimento Mas você sabe Mas você sabe que você sofreu Então eu irei te libertar Mas eu sei que você sofreu Então eu vou te libertar Mizal, por que você não para? Eu entendo como você se sente Mas eu tive que se arrepender também Pode parar Que esse bairro está irritando Eu acho que não funcionou Se eu pudesse encontrar alguma coisa Para parar o Mizal O que é que funciona? O que eu vou achar Para parar o Mizal? Caralho O que é que tinha aqui? Ah tá Achei um bastão No bagulho de Miz Mijaram um bastão Ainda foi lá cagada Foi no primeiro que eu fui Eu achei Ah tá Agora eu estou batendo a Mizal Muito bom Estou espancando a mina Ah caralho Espírito do capeta Volta para o teu lugar Yoshino Não parece como se ela pode falar Me perdoe Me perdoe Yoshino Está tudo bem agora Não Pare Fique longe Yoshino Eu espero que isso te ensinou A não ser Não Fazer Praticar Bully Eu não vou Eu juro Eu não vou Me perdoe Eu tenho certeza que Mizal Ira te perdoar Vamos voltar juntos Por que? Caralho É a Mizal né Por que você está Entrando no meu caminho? Eu pensei que você queria me ajudar Eu pensei que você era Um dos meus amigos Sim Eu sempre fui sua amiga Mizal Mas Deixar você fazer isso Não ajuda Não ajuda de jeito nenhum Que você Mizal You haven't passed down Você ainda não passou Para outro mundo Ela quer dizer Se você ficar fazendo isso Você nunca conseguirá passar Cale a boca Ouça Mizal Fazer isso realmente vai Né Limpar seu coração Né Purificar Quieta Com certeza não E se fizer Você já acendeu Não E se fizesse Você já teria acendido Né Passado para o outro plano Sei lá Cale a boca Cale a boca Cale a boca Pare com isso Mizal Você está sendo vingativo Apenas Eu não quero ver você assim Silêncio Ah bom Nasceu mais um bebê aqui A gente está tendo vários filhos Em 10 segundos Muito bom Salvar Vamos salvar no 3 Vamos para o último A cola do Sotomi Quem é Sotomi? Nem lembro Tá Estamos aqui fazendo xixizinho De leve Sempre foi Yoshino e as Né As mina lá Que Colocavam o texto Da Mizal na Não Tem que ter sido Yoshino E as meninas lá Que colocaram o texto Da Mizal na lousa Elas são as pessoas Mais baixas do baixo Mas Mizal é meio nojenta Eu me sinto má Por tomar Ter que ler Aquele poema Putréfico Putréfico Putréfido Sei lá É Mizal que deveria Sentir pena Eu acho que Calma aí É Você tinha que ter pena De Mizal Eu achei que aquele poema Era bonitinho Ô Tome Você é muito gentil Agora Mizal sai As meninas olham Tipo filme Né Será que ela nos ouviu? Não, não Ninguém ouviu não Ah Eu esqueci meu lenço Mizal Você esqueceu seu lenço? Eu te emprestarei o meu Saltome Me devolva quando você quiser Agora elas foram embora Ah, ele falou mal da mina Não, ela se daí falou bem Mentirosa Você está tentando agir como uma Maria Guri Tchus Seria uma duas caras Sei lá Você que colocou meu texto para todo mundo ver Não foi? Que garota horrível Ela deve ter Mexido com o Toma Tá piado Toma Tá, vou vazar aqui Deixa eu salvar Porta não vai abrir Quebra, quebra Vai Eu não posso quebrar Agora eu vou achar um taco de baseball Na privada Certeza que eu caguei um taco Cheira Menta floral Olha a misal Cagar um taco Nossa, o da misal fede Que brecha Ah, peguei um taco No banheiro Esses banheiros de hoje em dia Viu? Nada mais normal do que cagar um taco de baseball Tá, quebrei a porta Vamos ver Open wide Toma Ah, bem aberto Toma Ah, hum, gostoso Você faz os melhores lanches, Otomi Você daria uma bela esposa Minha, obviamente Ah, toma Toma no cu Vai, caralho Eu não vou te dar o Toma Sotomi Ah, eu não vou te dar o Toma, Sotomi Toma é todo meu Toma Misal O que? Meu Toma Ah, Toma Vamos agora Toma É, quer dizer O Toma falou Toma? Misal Caralho Misal é a única pra mim Toma Toma? Você está brincando, certo? Você me disse que essa coisa com o Misal Era apenas um jogo Me desculpe, Otomi Eu menti Eu amo o Misal Eu estou tão feliz, Toma Isso não pode estar certo Toma! Você não entende Entende? Toma gosta de mim Você é a pessoa que ele está só por diversão Misal Você é a pessoa pra mim E você é meu, Toma E você pra mim, né? Toma Eu te amo Ai, que lindo Vou espirrar Ai, que porra! Não! Caraca, eu estou nos espirros frenéticos Pare! Não! Tire suas mãos de Toma Sotomi Ah, eu estou atrás da árvore aqui de leve Eu vou falar com a Sotomi Sotomi, fique comigo Não! Abra seus olhos, Toma Você tem que, né? Se endireitar, Sotomi O que você vê em Toma? Ele é apenas aparência Você está errado Toma é legal e gentil Ele sempre me protege Me protege Pensa quando você foi atacada no banheiro Toma te deixou sozinha Toma nunca me deixaria sozinha Toma ele Ah, fique longe Ô, Tome Toma, me ajude Toma Ah, caralho Essas minas são chatas, hein? Toma Me deixou por lá pra morrer Aqui Posso pegar esse bastão? Ah, a mina quer matar quem? Eu não preciso de você Toma, eu te odeio Ixi, a mina Nossa Olha, ninguém ia conseguir desviar essa velocidade monstra Sai da minha vida Mano, pessoal Nesse jogo Os caras são meio vingativos, né? Tá, ok Muito bom Salvamos mais um bebê E abriu um caminho aqui Vou salvar no... Ok, vou por esse caminho Cara, tem mais uma Senhor Onigawara Pegue isso É um espelho de mão? Eu acho que será útil Me pergunto pra que que é isso Cara, que porra Tem tanto caminho aqui Bom, gente Antes aqui tem mais uma parte Eu vim pro esse lado aqui E tem a porcaria do túmulo do véio que matou ela Então falta esse Né? Falta ver o que que esse véio fez Então vamos ver Onde é isso? Casa vazia Vou salvar aqui Aqui dá pra eu salvar também Vou salvar aqui Tá A tela está acesa Inspecioná-la? Vamos ver Computador Eu estava satisfeiço no começo Eu adorava ser amado por todos Mas de repente Tudo era oco É... Eu não sabia... É... Não era eu que era amado por todo mundo Era minha máscara Tá, é o professor? Essa é a Ayaka? Ayaka! Ela não me nota Chegou o professor Senhor Sota Senhor Sota realmente é o melhor Um pouco misterioso Mas isso faz... O torna ainda melhor A Ayaka de sorte Ter ele como seu colega de classe Crasse não De classe Eu tô... Tenho tantos ciúmes Ah, Senhor Sota Você é tão lindo Ele tem um rosto lindo, né? Ótimo Melhor do que todos esses outros garotos É, o cara saiu correndo, mano Tá em choque, véi E a personagem dele é matadora também Olha, vou te dizer Você tá certa Eu acho matadora Totalmente Gentil E confiável Esse é o professor É o maior charme do professor Ele não é tudo aparência S2 Tá Agora o professor vai ser... Ai, caralho Droga, todo mundo sempre fala Sobre minha aparência Aquelas garotas idiotas Isso... Esse não é meu rosto Caralho Vamos libertar o professor Vamos libertar o prof, né? Vamos ver o que ele vai... Encontrei o livro do ano Olhar? Vamos olhar E de que sota Olha o sota Esse poderia ser o senhor sota Nossa, bicho feio da porra Mano, os olhos tudo torto Nossa, ele vai apanhar Apanhar pra equipe rocket De cabelo azul O que você está fazendo aqui, sota? Senhor sota Nossa, tomou um já Você... Você fede? Na sala? Vai pra casa, seu lixo Coitado Ele sofreu a bully também Todo mundo sofreu a bully nessa escola, né mano? Essa escola devia ser... Derretida, véi Alguém... Ela dorpou o lenço dela Deveria devolver pra ela? Ah, ah... O que? O que é isso? Você dropou o seu... Dropou não, derrubou o seu lenço De jeito nenhum Ah, nossa Que breca Que mancada Sota tocou Ah Não toque as minhas coisas com essas mãos nojentas suas Me desculpe Eu vou... Eu vou te devolver, né? Eu não quero isso de volta agora, seu nojento Sota seu... Seu lixo Sei lá A tradução é um xingamento Mas os xingamentos são bem limitados São, sei lá, dois ou três Você está fazendo a garota chorar Isso é o pior Você nem traz... Não even bring your grubby mitts O que é mitts? To the school Pra escola Ele não traz alguma coisa pra escola Não sei o que Cara, esse jogo não acaba Temos jogo... Ninguém me aceita Temos um jogo infinito entre nós Tá, e aí? Esse era o passado do professor? Deixa eu salvar de novo aqui Ninguém me aceita Você não pode correr mais E meu jogo acabou Muito bom Acaba o jogo aqui, será? Bom, nesse daqui Então o jogo Acaba aqui Eu tenho algum item Seems like o que? Parece que eu consigo Conseguir Ah tá Consegui Ah, então não morro Tá tirando? Sou gênio Às vezes, né? O que... O que eu faço? Espere um pouco Vai me assustar, né? Você não pode correr Filha da puta De professor do caralho Não, vamos lá Não vai abrir Agora quando eu perguntar Eu vou sair Sei lá, dar um soco Na cara dele Vai entender, né? Vamos sair Ah, muito bom Gostei Assim que eu curto Vamos salvar o jogo aqui de novo Deixa eu ver o que que rola Aqui não tem nada Tem uma parte ali De um lenço Sei lá, velho Que porra é essa? O que que é? É um gato? É um gato? Sou eu Ah, caralho Jogo infinito Por quê? Por que todo mundo me rejeita? Eu odeio isso Eu Aí vai ver o gatinho Que vai ser amigo dele Um gato? Você tá machucado Você parece tão frágil Eu preciso te levar pro hospital Ele pegou o gatinho Segura aí Eu vou te ajudar Aí, ele é bom Ele não é bonzinho, mano Esses filhos da puta Que fizeram ele virar psicopata Veterinário Me desculpe Mas não dá pra salvá-lo Não! Ah, mano, que merda Eu não gosto de ver animal assim Eu já tô com vontade de chorar, caralho Me desculpe Se eu tivesse encontrado você antes Talvez eu poderia Professor A cova do gato Que merda, mano Miau Ninguém me aceita Isso é o que eu pensei Mas ela era diferente Quem aceitou ele? Você realmente vai comer isso? Perdedor! Essa lixeira é o lugar perfeito Para a sota, né? Haha É isso mesmo Ei, diga alguma coisa Você é tão idiota Vamos Agora chegou a amiguinha dele Que gosta dele Você está bem? Tacano Ela Ela estava na sala do Sr. Sota Você se importa se eu sentar com você? Hã? Tá tudo bem se você não quiser Não me quiser Me desculpe Não, não Nada Não é assim Então posso? Sim Ah, eles sentaram juntos O que eu faço? O que eu tenho que dizer? Tacano não está dizendo nada também Por que Tacano falou comigo? Ah, as mãos de Tacano são tão lindas Ei, você sempre almoça aqui? Almoça não Come o lanche, né? No caso Sim Entendo É tão gostoso aqui É quieto e calmo Ah, sim Eu acho que é É Me desculpe O que é isso? Você não Você não fazia nada Quando você era Zoado, né? Posso voltar Eu nem preste atenção É que eu estou com sono Posso voltar amanhã? Sim Nós comeremos lanche de novo Juntos Você quer Se você comer comigo Eu serei zoado Eu não me importo Eu decidi que eu não Né Não Baixarei a guarda Não Como é que eu posso dizer? Não desistirei Sei lá Eu estava Feigning Não sei Ignorância por causa do medo Eu sempre Né Fugi da realidade Mas eu vou parar de fazer isso De agora em diante Eu vou proteger você Só tá O que? Eu estou te enchendo Saco? Não, não Não é isso Você não Mas Mas Com certeza Você não pode Se você Se você for zoada Por minha culpa Eu quero dizer Eu me sentiria culpado E tendo uma garota Me defendendo Eu ainda seria mais zoado Eu acho Eu acho que sim Me desculpe Ah Mas Eu agradeceria o O pensamento Que você pensou Né Em Bem Me desculpe por Trazer isso à tona Né Não, não Está Mesmo assim Eu não vou mudar Que eu quero te proteger Sota Venha falar comigo Qualquer hora que você tiver Em crente Que eu vou te ajudar Com qualquer coisa Tacano Obrigado Ei Você quer saber Sota Eu quero te conhecer melhor Ah não Nossa Eu quero te conhecer melhor Sota Eu acho que era isso É que eu estou com sono monstro Ela foi a primeira A primeira a me aceitar Eu era tão feliz Eu estava tão feliz Eu estava dizendo tudo errado Porque eu estou com sono Eu já falei isso né Mas eu repito Vamos salvar de novo Vamos correr riscos Nós nos conhecemos Lá Nós nos encontramos lá Dia após dia No dia a seguir Quer dizer É No dia Todos os dias após aquele Nós não apenas conversamos Com Um com o outro Nós passávamos o tempo junto Ah não Nós não conversávamos um com o outro Nós apenas passávamos o tempo junto Conversa não era necessária Meu coração estava em paz Com ela lá Nós éramos felizes É o sono Estou traduzindo tudo errado Puta que pariu Não acaba o jogo Ah aquela nuvem Parece uma ovelha É verdade É bonitinha Sim Takano está sorrindo Ela é bonitinha também Eu amava as mãos delas A voz dela Seu sorriso Eu me apaixonei por ela Amor a primeira vista Eu amo Takano Sim Eu amo Eu realmente amo Eu amo ela Amo 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 Takano Hã? Que que é isso? Hã? Sota? O cara encochou a mina O que? É O que está acontecendo? Deixe-me ir Takano Eu te amo Hã? O que? Eu te amo Eu te amo Takano? Nossa Agora a mina Meio da faca Nele Eu sou Seu louco Hã? Por que? Me desculpe Por que? Eu pensei que você me aceitava Por que? Por que? Por que? Agora ele mata ela? Será? Hã? Olha Me desculpe Realmente Eu não queria Ficar tão próximo de você Pra esse tipo de coisa Eu apenas me senti Me senti mal por você Sentia mal Por tudo isso que aconteceu com você Me desculpe Não é nada Nós deveríamos parar Nos encontrar aqui Tudo bem? Hã? Ah! Não, não Por que? Por que ninguém me aceita? Ah! Ele matou ela? Por que ninguém me aceita? Sota, pare Por que? Por que? Alguém me ajude Sota, o que você está fazendo? É o professor É, esse cara é Ficou louco É, é por causa das nossas criançadas Ninguém me aceita Ninguém Coitado do professor Você me acha Nojênito também? Não acha? Ele vazou Agora eu aproveito E salvo o jogo Vou salvar aqui no 2 Falo pra vocês Ixi Maria Não tem ninguém Perseguindo, né? Ah, mano Eu vou correr no turbo mesmo Tô nem aí Se alguém me matar Caralho Que memória doentia Essa, hein? Caracas Nossa O moleque tá matando alguém Tá esfaqueando Amizal? Não me mata, senhor Eu quero te ajudar E aí, tem como Por que ninguém me aceita? O que eu fiz, né? Professor Meu rosto Eu pensei que se eu mudasse meu rosto Sim As coisas mudaram Foi uma reviravolta completa Todo mundo Todo mundo gostava de mim Eu era aceitado Finalmente Eu era feliz Mas Realmente eu percebi Que não era eu Que as pessoas Aceitavam Era meu rosto Ninguém olhava dentro de mim Era sempre minha aparência Esse rosto fabricado Isso não sou eu Não sou eu que sou amado É apenas esse rosto falso Eu nunca fui amado Por ser eu, né? Isso não é verdade, professor Todo mundo sabe O senhor Sota É realmente um professor confiável E gentil Eles E eu sei Você realmente é uma pessoa boa, senhor Sota Apenas meio estranha algumas vezes E eu gosto de você Por quem você é Que? E eles se abraçaram Professor Você não tem que ficar triste Eu, todo mundo Nós todos amamos Nosso professor gentil Ele chorou Ele voltou a ser um menino feio Ah! Agora ele renasce? Agora ele renasce Tem um doce aqui É o negócio de cabelo da Yaka Ah, ele virou gatinho Agora que eu vi Puta merda Mais coisa É brincadeira, gente Eu e a Yaka A Yaka Realmente não importa agora Deixe-me levar ela Para um lugar seguro De jeito nenhum Eu posso ver tudo E eu nem olhei Na gaveta de Debaixo ainda Eu não posso Você pode passar Essa oportunidade Mas eu não vou Ótimo Faça o que eu Eu não importo Eu não li Ah, caralho Tá, daí Tá Bem Vamos ver o que tem Nessa gaveta Essa é a carta Amaldiçoada Se você não mandar Essa para Cinco outras pessoas Em uma semana Você será amaldiçoado Tá ok, né Certo Hora de ver a gaveta De bar O que nós temos aqui Nossa, uns braços O que? São esses São braços? O que? Na mesa do senhor Sota Por que você Eles são reais? Não, não pode ser Nossa senhora Não toque nisso Nossa Ótimo Ainda não estão podres Seu corpo Realmente é um É milagroso Por ficar fresco Mesmo por três meses Mais ainda para amar É cara doente por mão É verdade Esse cara é louco E você? Você viu meu segredo Você não pode fugir Ah tá Lá vamos nós Puta que pariu Meu gato pôs um ovo Mas gato não põe ovo E o jogo não acaba Eu peguei você Não há como correr agora Mais cedo Não diga para ninguém Tá? É um segredo sobre nós Não, não, não Sim Isso é triste Então eu vou ter que te matar Daí eu cheguei Ah, daí Ayaka, senhor Sota Me ajude Ayaka? Se acalme Os monstros já se foram Caralho, olha O cara já estava doentão aí Professora, o que aconteceu com a Ayaka? Ela está em pânico E pode ser atacada por um monstro Ele tentou me matar Ayaka, você foi atacada Eu disse para você ir para algum lugar seguro Calme Ela deve ficar aqui e descansar Mas não se preocupe Eu vou ficar com ela Tudo bem, eu estou contando em você Para olhar a Ayaka E eu vou olhar ao redor um pouco mais Não se vá Espere um momento Eu acho que é um tranquilizante Tá, mas ele é tudo lá Obrigado, senhor Espere Agora a gente vai ver Que ele mata ela E fala que os monstros atacaram Caralho, a mina tropeçou Não posso correr assim Você pode fugir de mim? Me ajude Agora ele mata ela Ele se fere E finge que foi atacado por monstros Garoto idiota Você era a pessoa que Pensou que eu não tinha nenhuma falha E aí? O que pegou? Foi o que eu disse Foi o que eu disse? Bom, agora já temos todas as visões possíveis Senhor Sota matou Ayaka Me desculpe que eu não percebi Ayaka Mas isso é estranho Por que o corpo de Misal Não apodreceu? Isso também é Força da maldição dela Mesmo em pedaços Ela desesperadamente Tentou viver Ela era bem Persistente Em ficar Por perto Bom, salvei o jogo Bom, então Eu tinha que dar uma cortada No vídeo aqui Porque eu tinha esquecido De fazer essa parte Antes de terminar o jogo Então eu vou cortar Para Para o final Um minuto Ah tá O espírito do homem Que matou o Misal Está aqui A Toma? A cova do Toma? Então Misal possui o Toma E arrastou ele Para outro mundo Misal Fique longe Os outros podem Ficar livres Mas eu não Irei desistir De você Toma Por que não desistir De Toma? Toma estava apenas Blincando com você Eu sei Eu odeio ele por isso Mas Toma Eu odeio tanto ele Mas mesmo assim Eu o amo É estranho Você ama Toma? Então Liberte-o pelo bem dele Aqui Você ama ele também Não ama? Eu Eu apenas tive uma ideia Aqui Você deveria ficar aqui também Você pode Nós podemos nos dar bem aqui Nós três podemos ser felizes juntos Isso Eu não posso Toma Toma É apenas eu Misal Eu não sou um I'm not a Mon Que? Fique longe Monstro Toma Nós podemos Nós não podemos viver felizes para sempre Misal Olhe a si mesma nesse espelho Como você acha que você parece? Caralho O moleque está correndo Eu estou dançando um técnico lá Não pode ser Ai que horror Ela está com os olhos menstruados Isso é Isso sou eu? Não, não Misal Não, não olhe Não olhe para mim E o moleque está lá Na epilepsia frenética Ah tá Deixa eu falar com ela Ah Por que? Por que isso tudo acontece comigo? Aconteceu comigo, né? O que eu fiz? Me diga Misal Eu queria viver uma vida longa Eu queria ser feliz com alguém Eu não quero ficar sozinha de novo Eu estou com medo Eu estou aqui para você Eu estarei do seu lado Nós não podemos ser três Mas eu sei que nós dois podemos ser felizes Aqui Por que você? Porque nós somos amigas Não somos? Amigas Sim, amigas Ah Ih, está rolando um Um nada Ela está chorando Vocês pensaram merda Vocês pensaram merda, né? Caralho Aqui Nós ficaremos sempre juntas Sim E aí? Está de brinques, né? Que a mina Que eu vou ficar aí Aqui Obrigado Tá, e aí? O que está rolando agora? Misal Caralho Esse jogo está mindfuck total Hã? Foi um sonho? Obrigado Escrita na lousa Misal Eu nunca vou te esquecer Tá A mina me soltou ou não Afinal? Por que, né? Tá, o que que pegou? O que que pegou nesse fim aí? Eu não compreendi Foi o final real? Vai escrever Espero que tenha sido Tá, o senhor Onigawara Foi lá com o brother Tá mostrando uns negócios Ai, ó O que que está pegando? Alguém morreu O que que está pegando? Não estou compreendendo esse final Alguém ama? Foi a menina aquela Que gosta dele, né? O cara tá revivendo todo mundo Olha os bebezinhos, mano E aí? Final Eu acho que esse foi o final real, né? Eu espero que tenha sido Deixa eu ver Final é espetáculo Bom, gente Então, só Deus sabe Como foi esse final Ah, por favor Tá Abandon Hope Certo Bem-vindo à sala de gravação O que que é isso, véi? Não Não Caralho Caralho Era pra eu ver Ah, caralho Bom, gente É isso Eu acho que eu fiz Os finais possíveis Os dois Três Seja quais lá Quantos lá foram Deu vídeo pra caramba De, né? De gente conversando Esse final Mas eu espero que todos Tenham gostado Do Mizal Próximo jogo Eu não sei qual vai ser 2D Não faço ideia Vou ver ainda O pessoal tá pedindo A One Talvez seja Talvez não Então é isso Espero que tenham gostado E um abraço Qualquer coisa E qualquer coisa aí Que eu deixei passar Fale nos comentários E é isso Um abraço Falou Tchau